Caldeira Zoboi já parte de Cacazinho, vai na calda do Boi, ele monta no mobile, ele estira, passa a Pauline Cuca que monta a água, o carro dá uma sucessora aqui, vem Bruno Sobral, vem Guilherme, 44 que vem, vai Pauline Cuca, vai montando a sucessora aqui, leva da carga, concorrendo aí a Ennequim, vem Bruno Sobral, vai Pauline Cuca, adiado pelo Cacazinho que recebe a calda do Boi, trabalha Pauline Cuca, vai descendo, vem Bruno, Bruno Sobral já volta na moral, logo depois vem Marcelo Rosado, trabalha Pauline Cuca, Alcanca, arranca na potência do braço direito e o Boi não resiste, cai Salve para o Boi, Aga, valeu Boi A Cacazinho já utilizou bem, já parte de trabalho, Pauline Cuca, recebe a calda do Boi, vai Paulinho, aí monta na égua, sucessora aqui, o Zoarospia FF, Capim, vai para a mesma, trabalha Pauline Cuca, leva o Boi de Acar A Cacazinho já utilizou, já parte de trabalho, Pauline Cuca, recebe a calda do Boi, vai Paulinho, vai montando a égua, sucessora aqui, usuário PFF, Capim, vai para a mesma, trabalha Pauline Cuca, leva o Boi da carga Passa a Palinha de Cuca, ele recebe a cara do Boi, passa a volta, aperta com a Fernão. Vem Lucas Virana. Lucas Virana já pode voltar, trabalha a Palinha de Cuca. Vai montando a sucessora aqui, estranca na mão direita e o Boi desce aqui de brigar. Isso é a parada Boiada, valeu Boi. Voltar o geral. 27 na segunda linha. 27 na segunda linha. Agora vem de voltar, Lucas Virana. FF, Capim. Luba da Paraíba aqui, vai descendo, vai trabalhando. Vai insistindo, Boi na contramão, Boi passando, Boi virando, Boi virando, Boi na contramão. Não, Paulo e o Boi não viram ainda. Olha o Boi insistindo, Boi na contramão. Olha o Boi, Cacazinho, vai passando. Tiago Marques aqui. Pilotando animal, Tordilho, se apresenta, delegação de Capim, vem na pista, é a Paraíba descendo. Vai desce para o Luiz de Cuca. Vai pilotando a sucessora aqui. Desce para o Luiz de Cuca, fez a volta, aperta com o controlo, a posição legal. Vai para a faixa, o Boi desce, equilíbrio, cai. Valeu Boi. Valeu Boi, o número que se apresenta, tio. O Blajão trouxe a cena, vai trabalhando. Vai desce, Cacazinho, vai trabalhando, vai na cara, Boi desce. Ô Paulo e o Luiz de Cuca, pra saber, na direita, fez a volta. Posição legal, vai para a faixa, acredita, leva o Boi na carga. Valeu Boi. Tem a sequência do FF, Capim, Paraíba. Vai desce, Cacazinho, que vai na cara, Boi entrega. Paulo e o Luiz de Cuca, pra saber, na 73, descendo. Vem Derlândio. Bora Derlândio, vem Cisteritana. Desce, Paulo e o Luiz de Cuca, vai para a faixa, Boi, pensou no braço. Vai Boi. Vai desce para a faixa, controla, Paulo e o Luiz de Cuca, que vai se apresentando. Vem Betinho, Betinho, Goiano, que volta, vai Paulinho de Cuca, leva o Boi da carga, o Boi pesou no braço, foi embora. Perde o Boi, só uma 27, passa a Corriva lá na segunda, vestida. Vai Boi. A dupla de altura, se eu descendo, trabalho bem feito, vai Cacazinho. Ele vai da carga, entrega a Paulinho de Cuca, pra saber, na direita, fez a volta, aperta no... Souza Furtado, aqui volta, voltando, Souza Furtado. Vai descendo o Paulinho de Cuca, vem Souza, vai para a faixa, Paulinho. Valeu Boi. Geral dele, 27 pontos, limpa na segunda, separa o Boi da Boiada. Vamos aqui, vamos, bora, 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 bora. Pisa, leva, autoriza. Vai Boi. Vai Boi, Cacazinho, Buscala, prepara para vir. Deixa passar. Atenção, é Dilson Aécio, dá a chegadinha aqui, meu palanque, é Dilson Aécio. Vai descendo o Paulinho de Cuca, vai trabalhando com a Cacazinho, mas vinga para trás. Vamos ver, na segunda semana de outubro, vaquejada com R$ 120 mil. R$ 120 mil, já vira a primeira vez, pega para correr, deixa passar, Boi na frente. Pega o Rê agora, tem que passar, Boi, vira uma vez, vai só correr. Vai Boi. Tem que passar agora, pode voltar mais não, pode voltar mais não. Tá bom, Boi. Vai descendo o Paulinho de Cuca, trabalhando, vai na cara, Boi. Abraçar, bem na direita, Boi, ficando para trás, assistindo, Boi, passando, Paulinho. E Tuca, Tuca, que volta, voltando, vem Tuca. Aí desce o Paulinho de Cuca, vai se apresentando, leva o Boi na carga. Valeu, Boi. E valeu, Boi, no moral que Tuca, que vem se apresentando. Estão na cidade de Gabi. O Tuca prepara para vir, Tuca, que volta, voltando, vem Tuca, Tuca, que vem. Tá ligado no próximo, vamos que vamos. É, já voltou falando nela, desde sexta, vamos embora. Vai Boi. Valeu, Boi. Ei, valeu, Boi. Que não fez ainda a terceira inscrição, pode chegar até a secretaria, se inscrever, meu irmão, terceira inscrição. Na categoria, passou também os aspirantes. Vai Boi. Aí desce o Paulinho de Cuca, trabalhando o Cacazinho no cabo, vai pegar o Paulo de Cuca, fez a volta. Voltando aqui, volta, voltando o Zezinho, vai ano. Desce para a faixa, vai Paulo de Cuca, o Banho 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 de Cuca. Vai trabalhando. A Nesse, Cacazinho, Cacazinho. Vai na campo, entrega o Paulo de Cuca, fez a volta, perto da Oven, Felipe, o Banho de Cuca, o Banho de Cuca, o Banho de Cuca, o Banho de Cuca. 135, quem vai se apresentando, vem Arthur Farias. Vem Arthur Farias. Arthur Farias também não está presente, vem o Maiuto Vale, vem o maior selado do Banho de Cuca. Tudo aqui representam o Aras, BF, Capim, a interagação da Paraíba. Desce na cidade de Capim, quem vai na campo, vai trabalhar. Vai Cacazinho, 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 Paulinho, fez a volta, vem o Maiuto Vale, voltando, vem o Maiuto. Vai, Paulinho de Cuca. Paulinho de Cuca, vem se apresentando, Paulinho de Cuca, descendo, vai trabalhando. Vai, Cacazinho, vai camarão, Cacazinho, 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 fez a volta, perto do nó. Agradeço para a delegação de Capim, que vai se apresentando. Vila Riga chegando, voltando, vai, Paulinho de Cuca, levou, pesou no braço, depois de Zé, que ele cai. Esse aproveitamento, Paulinho de Cuca.